Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui mais uma vez no canal 3Dus e hoje pra falar de regras mais uma vez. E hoje eu vou trazer um dos meus queridinhos, pra quem viu o vídeo aí dos meus top 5 queridinhos da coleção, vou trazer as regras do La Boca. É um jogo com uma pegada geométrica, onde o legal dele é que ele é cooperativo quando tu tá jogando com um dos teus adversários, mas no final do jogo só um faz a maior pontuação e é o vencedor. Então quando vocês estiverem jogando junto é jogar ali pra ver quem faz mais rápido, mas também vai torcer pra quando tu não estiver jogando os outros demorem. É uma pegadinha, como eu falei, geométrica, onde a gente tem que construir um sólido geométrico seguindo algumas regras, onde cada um vai ter uma visão oposta daquele sólido, só que é uma visão perpendicular, onde tu não tem a profundidade. Então vocês tem que ir conversando aí pra achar qual é a maneira correta de montar o sólido, pra que a visão de cada um fique da maneira exata, certo? Então vamos lá, acompanha aí. Não esquece de se inscrever no canal e nos acompanhar nas redes sociais e também o nosso podcast. Abraço pessoal, vamos lá! Então tá pessoal, pra explicar esse jogo eu fiz a câmera numa posição um pouco diferente, porque eu vou precisar de muita perspectiva aqui frontal do jogo. Então por isso que a câmera tá um pouquinho diferente dessa vez, mas vamos lá. Setup do jogo, tá? Todas essas peças que vocês estão vendo aqui, elas são guardadas aqui dentro da caixa do próprio jogo. Então o próprio jogo já tem um insertzinho bem bacana. Então o que a gente vai usar? Tá, primeiro assim, todos esses blocos vão ser usados no jogo, tá? Então a gente tem alguns blocos aqui e esse azulzinho que é num formato de Lzinho. E existem dois tipos de níveis. Tem essas cartas de fundo claro aqui, que estão aqui, por exemplo, essa daqui, tá? Que eu vou usar, por exemplo. E tem as de fundo escuro. Qual é a diferença do fundo escuro? É que tu tem que usar essa peça a mais aqui, que é esse L vermelho um pouco maior. O que que acontece? Aumenta a dificuldade, tá? Então vocês tem que escolher qual nível vocês... No início é melhor usar sem ele pra pegar a manha do jogo. Então eu vou deixar de lado aqui. Não vou usar pra explicar as regras. Ele. Aí existem seis kits no jogo com esses cartõezinhos aqui. Isso aqui, na verdade, são as cores dos jogadores, né? Aqui estão três cores, tem mais três cores. Então cada um vai escolher a sua cor e vai pegar esse código de barra grande aqui pra dizer que são as cores. Então eu tô simulando pra três jogadores. E cada jogador vai entregar pros outros jogadores uma pecinha pequena da sua cor. Então o verde, ó. Deu um verde pro azul e um pro vermelho. O azul deu pro verde e pro vermelho. E o vermelho deu pro azul e pro verde. Então cada jogador vai ter na sua frente um tile grande da sua cor e um tile pequeno igual a quantidade de outros jogadores. Então nesse caso aqui, estão jogando em três, cada um vai ter dois pequenininhos. Se tivessem quatro, cada um ia ter três. Cinco vão ter quatro e seis, cada um vai ter cinco na frente. E é isso o setup. Ah, claro. Tem o cronômetro que vem com o jogo pra marcar o tempo. Esse cronômetrozinho pequenininho aqui. E aqui dentro tem as fichas de pontuação. Tem pontuação dois, pontuação um, cinco e vinte. Que vai de acordo com o tempo. Muito bem. Então eu vou deixar isso aqui de lado. Ah, como é que começa o jogo? Escolhe o primeiro jogador e aí ele vai escolher. Se o primeiro jogador for o vermelho, ah, eu quero jogar primeiro com o azul. Repare que com isso, todo mundo vai jogar com todo mundo duas vezes. Então o vermelho vai jogar uma vez quando ele escolheu o azul. E em algum momento o azul vai escolher ele. Então eles vão jogar duas vezes. E assim com todo mundo. Então todo mundo joga com todo mundo duas vezes pra terminar a partida. O jogo vai acabar quando todo mundo tiver descartado essas fichinhas. Então o vermelho vai jogar com o azul. Vai lá e descarta a fichinha azul. Ele ficou só com uma. Quando zerar de todo mundo é que acabou o jogo. E aí vai indo em ordem. Depois o azul escolhe alguém. Depois o verde escolhe alguém. Pra todo mundo ir jogando. Então eu vou tirar isso aqui do lado pra gente ganhar espaço. Tá? E aí vai acontecer o seguinte. No momento que alguém escolheu um outro jogador para jogar junto. O que que eles vão fazer? Eles vão sentar em lados opostos da caixa. Tu pode movimentar essa caixa, obviamente, na mesa. Tá? E aí eles vão ficar em lados opostos. Tá? Qual é o objetivo? É montar um sólido geométrico usando todas essas peças. Então não pode ficar nenhuma peça sobrando. Ah, ela não aparece na figura. Ela tem que ser usada na construção. Ela tem que estar aí atrás. Então vamos lá. O vermelho vai jogar com o azul. O que que acontece? Eles vão sentar em lados opostos. Ou seja, um vai sentar virado pra cá. E o outro vai sentar onde eu tô, virado pra lá. E aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai comprar uma carta e vai colocar. No que comprou a carta, se dá a start no cronômetro. E o cronômetro começa a marcar o tempo. E aí o que que acontece? Isso aqui, pessoal, é uma visão perpendicular da face do sólido. E obviamente tu não tem a profundidade, né? Não significa que elas estão todas alinhadas. E aqui no tabuleiro, ó, tem um quadriculado. 4 por 4. Tem que ficar aqui dentro a peça. Não precisa ocupar todo. Pode ocupar só duas linhas, três linhas ou quatro linhas. Então o que que os jogadores vão fazer? O mais rápido possível eles vão ter que começar a conversar. Por exemplo, esse cara vai dizer assim. Ah, eu tô vendo... Deixa eu botar o contrário aqui, só porque foi como eu ensaiei, tá? Então olha só. Ah, eu tô vendo o preto aqui. Então ele vai botar o cubinho preto aqui, ó. Que é esse aqui, né? No caso. Então o preto tá aqui. Vou ter que olhar assim. Ah, eu tô vendo um laranja. Então ele pode botar o laranja assim. Repara que essa peça também poderia estar assim, né? Mas ele vai botar o preto aqui. Ah, eu tô vendo um roxo. Tô vendo o cinza aqui, ó. Então ele pega e bota o cinza. O amarelo, eu tô vendo os três do amarelo. O azul, que é o L, eu tô vendo só um, ó. Então eu vou botar ele assim, ó. Pro cinza tapar ele, né? E aí o outro vai botar aqui, ó. Ah, eu tô vendo o marrom aqui e o branco aqui, né? E aparentemente pra ele tá pronto, né? Só que ainda faltam duas peças. Então o que que acontece? O outro vai tá falando ao mesmo tempo. Ah, mas eu tô vendo. Quando a gente virar a caixa, o que que acontece? Essa visão é a visão oposta. Ou seja, é o sólido visto pelo outro lado também perpendicularmente. E tu olha que não tá a mesma coisa, né? Por exemplo, ah, se ele botasse o rosa aqui, ó. Aí poderia empurrar todo mundo pra trás. E pronto. É, estaria melhor já. Ah, tô vendo aqui, ó. Tem um rosa, um azul, um branco ali, amarelo. Mas ele tá vendo dois verdes, né? Aonde é que ele tá vendo os dois verdes? Ele tá vendo os verdes aqui. Né? Só que aí quando tu faz isso, deu problema. Porque aqui tinha que tá aparecendo um laranja. Opa, então tem coisa mal. Então tu vai ter que modificar, né? Provavelmente o que tem que fazer? Ah, esse laranja tinha que tá aqui, ó. Eu vou botar o laranja aqui. Aí eu vou botar o preto. Por quê? Eu não posso deixar isso aqui, ó. Não pode acontecer isso aqui, ó. Tu deixar uma peça no ar e botar o preto aqui atrás. Ele tem que tá aqui. Então eu vou botar esse cara aqui, esse outro aqui. Aí esse verde vai pra cá. Né? Será que deu? Parece que sim, ó. Repara que já mudou a figura. O marrom já tá diferente. E a gente tem que conferir aqui desse lado, ó. Repara que aqui desse lado, ó. Continuou valendo, ó. Tu não tem a profundidade, mas, ó. Repara que a figura tá bem certinha de acordo com a carta. No momento que acabou isso, eles apertam o pause. E vão ver a pontuação. Como é que... Ah, detalhe. Então, pessoal, tem que usar todas as peças. Por exemplo, nesse caso não aconteceu, mas pode aparecer de uma peça que não tá aparecendo pra nenhum dos dois. O que que significa? Que tem que esconder essa peça entre as outras, né. Tu teria que botar elas ali embaixo, escondidas, e elas não iam estar aparecendo pra nenhum dos dois, tá? Então, tem que ser o mais rápido possível. Montou o sólido. Não pode deixar buraco aqui. O sólido tem que estar juntinho aqui, como ele tá. Tu não pode ter uma peça perdida, por exemplo. Sei lá, não podia ter um roxo aqui. Ele tem que estar grudado. Não pode ter um vão entre eles. Então, é um sólido. Tá? Como é que funciona a pontuação? A pontuação, deixa eu tirar daqui pra mostrar pra vocês, tá aqui no tabuleiro. Tá vendo aqui, ó? Aqui, por exemplo, diz, ó. De 1 a 15 segundos, 10 pontos. Aí depois vai indo, ó. De 16 a 20, 9 pontos. E assim vai indo. Até aqui, ó. Que tem a última pontuação. Que é de 1 e 41 a 2 minutos, vale só 1 ponto. Mas que isso não vale nada. E aí o que faz? Os jogadores olham o seu tempo. Pegam as fichinhas com a pontuação. Zeram o cronômetro. E começa uma nova dupla, escolhendo lá. Tira essa carta. Troca outra. Legal que as cartas, cada carta tem dois sólidos, né? Ó. Tu pode botar lá embaixo e em cima tem dois sólidos. O jogo vai assim. Até todo mundo ter jogado com todo mundo duas vezes. Não tem como se perder. Porque é só ir cuidando, gastando as fichas ali. E o detalhe. Repara que é cooperativo no momento que tá construindo. Mas no final do jogo, só ganha um. Aquele que tiver mais fichas é o vencedor, tá? Se tiver empate, agora não lembro do critério. Mas acredito que é quem jogou por último. Ou é o empata mesmo. Tem que olhar no manual. Certo, pessoal? La Boca. Então é uma pegada bem geométrica. É um jogo que eu gosto bastante. Principalmente pra ter essa jogada geométrica. Quem já viu fotos aí, eu já fiz até uma versão gigante. Que a gente usa lá no IFE quando tem algum evento. Então, fica a dica. Esse aí é o meu queridinho. Um dos meus queridinhos. Um jogo muito divertido. Eu gosto de jogar bastante ele. Então, aproveitem. Valeu, pessoal. Até a próxima. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. A CIDADE NO BRASIL